Fala galera do canal, Cedrics React, Cedrics mais uma vez com vocês galera E hoje pra mais um vídeo de reação aí, um vídeo do canal do Seu Pimenta E se a Liga da Justiça fosse na Bahia Uma paródia aí, uma redublagem muito legal Não esqueça aí de dar uma olhada aí no canal do Seu Pimenta O link do vídeo original vai estar na descrição aí do nosso vídeo aqui galera E não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário Se você quiser algum vídeo específico que eu reajo aqui no canal galera Deixe aí nos comentários Não esqueça aí de se inscrever Vamos juntos rumo aos 300 inscritos E clique ali no sininho da notificação Pra estar recebendo sempre o conteúdo aqui do canal do Seu Pimenta E o like é muito importante galera Espero que vocês deixem o seu like aí, o seu comentário Beleza? Então, vamos parar de enrolação aí Vamos pro que interessa Que é o vídeo E se a Liga da Justiça fosse na Bahia Do Seu Pimenta Solta a vinheta Agora então galera, vamos curtir aí o vídeo E se a Liga da Justiça fosse na Bahia Paródia, a redublagem do canal do Seu Pimenta Em 3, 2, 1 Reagindo Frio da porra, viu? Meu buraquinho de fazer excremento vai virar um sorvete de creme com passas nestantes Mas se é o colchão, eu tô bom aqui Poxa, Riquelme Valnei Benedito Produções Depois de Cristo Temos que segurar o cocô da ferramenta de cagar Eu tô ele e nós nós eles Caraca, mano Alguma desgraça tá chegando E vamos bater nela que nem um liquidificador Tá chegando não, cara de mocego A porra já tá aí Nossa Essa manhã eu cheguei Tá fazendo pipoca de micro-ondas Sentiu uma fungada aqui no cangote Que porra é essa? Vai buscar os meninos Ligeiro Hum, os meninos Ah, são cores Vulgo Caldrogo e representante da Indaiá Levar essa pitua aqui pra calice E daí tomou uma batalgada no zóio quando era pequeno e ficou assim Colou um bocado de fita de Nintendo no corpo Mac Steel Black Se sai pra não picar lá desgraça em você Caraca, mano Motorzinho no resto Tata tá me confundindo Eu sou aquele menino de animais fantásticos onde habitam Shuriken Naruto e Silo Ninja Parecendo internet explorer Cê é moncego ou demolidor? Sai do meio que eu já tinha de baba apostado guaraná Explode, bomba de mil Disseram que só amava e eu fazia filme bom Eu quero é provinho real de Big Big, meu amor Calice O Pedro Arpão do Ikakumu Carrinho, Kaique, Nenemar, propaganda da EuP Eu sou negão, eu sou do Guedes, você quem é? Um, dois, três, vai lá pra ser merengue Maria Porra de super poder você tem, carai? Sou mais barão que o Elen, safadão Nossa Cai, cai, balão, cai, balão aqui na minha mão Oi Aqui é CS, carai Ai meu cu Caracarinho, continua em mim, rolo Banheiro, banheiro, seu pedaio caro Dê sua puta moita As referências são muito top É a pipoca do chiclete Vamos embora pro bar BBK e levantar O Pachado vai do em mim Quem vai comprar? Banheiro, banheiro, banheiro Cheguei Falfianes Hora de lacrar Nossa mano, liga da mundiça Ainda bem que você superou o hobby de trocar por outro boy Rapaz, essa galera aqui é top topzera Nossa mano Ele é hétero Vou pegar aquela pipa pra você, se ligue ó Poderia ela tá me pegando Lá vai ela Lá pipa Manda porra Meu Deus cara Meu, muito bom galera Beleza então galera, espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo Muito show de bola aí pro canal do Seu Pimenta Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário E... Ai meu Deus do céu Ai galera, meu Deus do céu Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário Deixe aí a sua inscrição no canal do Cédric E ajude o Cédric a chegar a 300 inscritos Um grande abraço Fui